Sou Ima Vieira, membro do Conselho Curador da EBC. Sou do Museu GELD, pesquisadora do Museu GELD, em Belém, no Pará. As mídias públicas são muito importantes para levar informação e conhecimento sobre o Brasil, sobre a diversidade cultural desse povo tão rico. Na Amazônia, ela é fundamental como um instrumento de educação, de cidadania e de discussões sobre os problemas que afligem os povos da Amazônia. Questões ambientais, questões de segurança pública, questões ligadas aos direitos humanos, à ciência e tecnologia, aos avanços tecnológicos que nós tanto precisamos para o desenvolvimento sustentável.